Se você ainda assiste a Band pela parabólica tradicional, se liga, porque esse sinal será encerrado dia 30 de junho. Você vai precisar trocar por uma digital com mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação de forma gratuita, como sempre foi. Se você faz parte do Cadastro Único do Governo Federal e está com a sua parabólica analógica ativada, é grátis. Basta ligar no número em sua tela ou acessar o site. Mas se você não faz parte, é só chamar o antenista da sua região.